Não posso adiar a palavra Quando te propus um amanhecer de frente A terra ainda fervia a lavas E os homens ainda eram bestas ferrosas Quando te propus a conquista do futuro Vazias eram as mãos Negras como breu o silêncio da resposta Quando te propus o acumular de forças O sangue nómada igual coagulava Em todos os cárceres Em toda a terra E em todos os homens Quando te propus um amanhecer de frente Amor A eternidade voraz das nossas dores Eram igual a Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos seus e da terra Quando te propus olhos secos Pés na terra e convicção firme Surdos eram os seus e a terra Recitivos às balas e punhais As amaldiçoavam cada existência nossa Quando te propus abraçar a história Amor Tantas foram as esperanças comidas Insondável a fé forjada No extenso breu do canto e morte Foi assim que te propus No circuito de lágrimas e fogo Povo meu O hastear eterno do nosso sangue Para um amanhecer de frente Elder Proença Este é o segundo dia da Maratona Poética Se ainda não é subscritor do meu canal Por favor, subscreva Partilhe o vídeo com mais pessoas Subscreva e comente no Youtube Para que o Youtube possa sugerir o meu canal E os meus vídeos a mais pessoas E assim levaremos a nossa literatura A mais pessoas no mundo Muitíssimo obrigado E até amanhã Emílio Tavares Lima